Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou, todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis Eu sou um grande cantor Se você não sabe, deixa nos comentários de quem é essa música Eu quero saber que isso é raizal Rodada NBA começando É uma rodada NBA séria Tirando as brincadeiras de lado, a gente vem aqui pedir desculpas É verdade Porque nós erramos na última rodada Não falamos Da belíssima atuação De um dos grandes jogadores da história da NBA Futuro Hall of Famer Futuro Hall of Famer Carmelo Anthony Carmelo Anthony que fez uma partida excelente Contra o Chicago Bulls Ah, Chicago Bulls e agora contra o Oklahoma E agora contra o Oklahoma ele fez nada mais ou nada menos Que 81% Então assim, a gente vai parar Na verdade era assim, tinha que dar espaço pra ele A real era essa A gente fazia muita brincadeira Mas ele achou um time que é o terreno fértil pro basquetebol dele Exato, ele só queria achar uma terra fofa pra ele poder plantar todo o seu basquetebol Nessa partida ele fez 81,8% de aproveitamento dos seus arremessos Fez 19 pontos Nós vamos mudar A partir de hoje Nós não chamaremos ele mais de Carmelo Lixo Peço até desculpas por ter colocado esse nome aí na boca do povo O Gabriel está até emocionado aqui Pelo erro que a gente cometeu Não é uma coisa que nós queremos cometer Chamando um atleta de lixo Eu acho isso desnecessário E a partir de hoje devido as suas excelentes atuações aí Que nunca vimos acontecer na NBA Nem Lebron James, nem Michael Jordan chegaram nesse nível Contra dois excelentes times Um o Chicago Bulls O outro o Oklahoma O Chicago Bulls aí que vem de uma excelente campanha Perdendo até de grandes times com o Golden State Waters O Golden State é um excelentinho A partir de agora Carmelo Anthony Subimos a hashtag CarMessias Porque ele voltou O Messias está entre nós Está nas quadras de basquete Nos quatro cantos Para ensinar basquetebol real E verdadeiro CarMessias está aí Agradeço por ter você todos os dias E CarMessias vai levar Portland para os playoffs Vai Portland já está nos playoffs Antes de começar Quiçá Quiçá CarMessias quando foi contratado Na final CarMessias contratado Já é a Portland já está nos playoffs É meio que automático É automático Sim É... Parabéns para vocês Sertores do Portland Estamos felizes com isso É... É uma alegria poder compartilhar esse momento Inenarrável Inenarrável Agora sim vamos para o rodando NBA Depois do nosso aviso importante Keepers contra Dallas, Gabriel Meu Deus Gente sério Eu vou falar um negócio Não sei se vai ter time Que vai aguentar uma série de sete jogos Com o Clippers Eu... Com essa defesa A gente... Se tudo se manter como está indo Sabemos que é muito tempo Sabemos que pode acontecer muitas coisas Mas assim É complicado Você passar por essa defesa A gente acabou de fazer uma live É... Agora na hora do horário da gravação No horário que está saindo esse vídeo E na live a gente falou de Euroliga E na Euroliga a gente fala muito de defesa De ataque e tudo mais O que não acontece muito no NBA Com exceção de Los Angeles Clippers Meu senhor É uma aula de defesa Aí eu fico aqui me perguntando Eles fazem alguma coisa especial? Você fala Não, eles tem um tipo de defesa Não! Qualquer defesa eles fazem Eles trocam Eles estão em cima do cara Eles deixam... Tipo... Não tem como Não tem como Eles são muito rápidos É tipo... É fluido Se tem uma coisa bonita de se ver É Kawhi, Paul George e Patrick Beverly marcando Meu senhor Não tem o que fazer E os dois Minha sequência de cinco vitórias Aí eu falo assim Vai ser jogando E estamos falando de jogadores Que ofensivamente Também são excepcionais Exato Então assim Não é que você perde Você fala assim O cara só defende E no ataque ele dá uma Não vai fazer A Kawhi pelo menos Não vai meter uma bolinha aqui Ele defende Mas pelo menos aqui Ele não vai fazer Não! E jogando com um time excelente Que também vinha de cinco vitórias Time de Luka Don't Porzingão Que tava vindo aí De uma série de 40 pontos Fazendo triple double loucamente Travou, travou Travou no meio do caminho Fez 30 Aí não vou Mas pra vocês terem noção Do tipo O Clippers vai dar Eu sei que o pessoal Tá falando de a gente puxar Ah, eu pedi a saco do Clippers Não é isso Eu sou, eu sou O Clippers dá uma aula de defesa Dá uma aula de defesa Então, antes de tudo Se vocês assistirem o rodado NFL Guilherme Giovanoni Usa uma frase genial Ataque ganha jogo Defesa ganha o que? Campeonato Lakers e Pelicans Ah, bué São além dos exes, né? O Wade voltou Porque trocou ex pra tudo Quanto era lado O Wade voltou E pra jogar em casa, né? Chegou em casa Você vai tocando a música do O que é que é que é a música? Darth Vader Uau É a marcha imperial Exime o conhecedor do Star Wars Exato Que honra Existe uma coisa muito engraçada, né? Quando você tem um jogador muito foda E aí você começa a vaiar ele Só tem um resultado pro final disso Você se fudeu Deixa quieto quem tá quieto Não vai o jogador É melhor você fingir que ele não tá em quadra Você ignorar o jogador É melhor É melhor É melhor porque ele não se sente importante na partida E aí ele vai se sentir até mal Fica aí a dica Fica mal O cara chega na casa Na ex-casa dele Vaiado 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 tipo um absurdo Aí ele faz assim Ele faz assim Ele faz assim Beleza Vamos vaiar Toma 41 pontos na sua cara Toma aí esses pontinhos aí E quem roubou a bola no final do jogo Foi ele Porque o Pelicas jogou muito bem Também tava morrido O Drew Holiday Holiday Fez 29 pontos e 12 assistências A Gabi tá emocionada de novo O Pelicas Ele dominou a partida até o terceiro quarto Jogou muito O LeBron estava apagado E ele voltou no último quarto Com o Anthony Davis Jogando muito, Gabriela O Pelicas foi pro último quarto Com 10 pontos de diferença 10 pontos na frente Tudo pra ganhar do Lakers Mas o Anthony Davis jogou muito No final Ele roubou duas bolas essenciais Para a vitória Do Los Angeles Lakers Que vem aí na sua nona Nona vitória consecutiva Acho que é nona vitória consecutiva Eles estão também vindo muito forte E nós temos Quem está logo atrás do Lakers? Denver Nuggets Caramba Mas o Denver já vem É a segunda temporada Que ele já vem muito bem Só que eu esqueci de comentar Nessa partida LeBron LeBron atingiu 33 mil pontos Na sua carreira Vai passar o Kobe fácil Essa é a pergunta Vai Vai passar o Kobe Olha a facilidade Que ele tá jogando Eu acho que ele tem mais Dois ou três anos Muito de alto nível Sabe o que é muito louco? Eu assisto todos os jogos LeBron tem 34 anos Vai fazer 35 anos ainda No final deste ano E o melhor de tudo dele É que ele enterra toda a partida Bizarramente Ele dá aquelas enterradas Que é o... Fisicamente ele tá falando Que a gente sonha Pra fazer uma dessa na vida Era o ano inteiro Pra tentar fazer aquela enterrada Que ele vem lá de trás E ele faz fácil E ele faz todo jogo Só pra que ser Pra lombar Fazer assim mesmo Gente, Lakers Nossa senhora Meu sonho, hein? Clippers e Lakers Finalzinho, hein? Eu acho que seria A final de conferência digna Que é a final da NBA, né? Sabemos, né? Mas tudo bem Beleza No ano passado a gente falou isso A gente falou isso aí Deu ruim, né? Golden State e Chicago Ganhou, gente! Vai fazer o que, né? Tipo... Gente... Tô vendo os playoffs, hein, molecada? Vamos lá, hein? Já comecei a enxergar E tá sentindo esse cheiro? Cheirinho de playoffs? Tá sentindo um vaso Não sei não Porra, são só os grandes times Que ganharam do Chicago Boston e Nets Só pra falar do Boston Que é um baita de um time O Kemba Walker voltou a jogar Ou seja, o Kemba Walker Chegou ainda com um negocinho no pescoço Só pra fingir assim E aí A galera do Boston já tava assim, né? Querendo que o Kyrie Estivesse Mas o Kyrie Está machucado Não jogou Não estava nem no ginásio Porque ele nem louco De pisar lá dentro E... Kemba Walker jogou muito Não só o... Kemba Walker É um absurdo Que esse time do Boston Tá jogando, gente É o potencial aí Finalista De conferência É, é isso É só pra dizer que Eles não tão sentindo falta Aí do Kyrie Se tem uma coisa Que eles não estão sentindo falta É do Kyrie E é isso Parabéns, Boston O... Você... Eu o quê? Sabe aquele relacionamento Que você terminar com a pessoa E nos três primeiros meses Você fala assim Ai, minha vida não vai ser mais a mesma É E você descobre E tudo mais Aí você percebe que É assim que o torcedor do Boston se sente hoje É, eles ficaram chateados Mas aí agora não mais Agora saudade zero É ruim isso A gente falou isso já Numa outra rodada Que não é uma questão De a gente querer falar mal Do jogador ou nada Mas é porque São fatos Ele não é um péssimo jogador É que ali Ele segurava muito a bola E aí teve todos os problemas Nesta quadra E agora Você pega esses jogadores Que já estavam jogando juntos Já estavam com vontade De mostrar serviço Sai o cara E os caras querem Mas é aparecer mesmo E tipo E jogando super bem Caralho Caralho A gente nem ensaiou Clayton Clayton se entrevistando A zoeira ilimitada Clayton se entrevistando A galera A zoeira ilimitada Aí depois Olha que lindo Ele com a galera Comemorando a vitória Saudades né Olha que lindo Saudades vitórias É isso aí Então tá É isso Valeu Dia de ação de graças Não vai ter jogo hoje Nos Estados Unidos Porque tem NFL Se você seguiu Três jogos da NFL Hoje O Bruno Tá aí Pra ir Tá assistindo todos os jogos Exato Eu e Guilherme Giovanoni Mas segunda-feira Nós estamos aí Com muitos mais jogos Você curta Compartilha Comente Deixe seu like Deixe seu comentário A alegria Está no coração De quem já conhece Carmecias A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece O Carmecias A bola Quando chega Nele povo Ele arremesse O povo Comemora Porque O Carmecias Voltou Carmecias 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 O sentimento Mais precioso Que vem do Um beijo Carmecias 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 Carmecias